Acontece até sexta-feira no TSE o sétimo encontro das escolas judiciárias eleitorais. O evento reúne representantes das EGES de todo o país. As escolas judiciárias eleitorais têm como objetivo formar, atualizar e especializar magistrados e demais servidores da justiça eleitoral. Para isso, o debate e a constante busca por aperfeiçoamento são essenciais. Esses e outros temas foram abordados no sétimo encontro das EGES de todo o país. Para a doutora Luciana Garcia, uma das palestrantes do evento, a busca por crescimento é imprescindível. A escola de formação, as EGES como um todo, elas têm um papel fundamental para o bom funcionamento do poder judiciário eleitoral. Servidores bem formados, servidores bem capacitados, magistrados bem capacitados, não há dúvida que há um melhor desempenho das suas atribuições e atendendo a cidadania, ao cidadão de uma forma mais eficiente. A doutora Ana Cristina Monteiro, que também deu uma palestra no encontro das escolas judiciárias, ressaltou a importância de se estabelecer diretrizes para o ensino das EGES de todo o Brasil. Aprendemos não só com o professor, aprendemos uns com os outros, tendo como base a nossa prática, todo o nosso suporte profissional, todas as nossas vivências. E aí trabalhamos com metodologias como estudo de caso, simulação de audiência, brainstorming. É uma modificação, o que a Infã está propondo é justamente uma modificação nessa educação judicial, para que nós possamos ter resultados melhores, resultados de excelência. O sétimo encontro das escolas judiciárias eleitorais continua até esta sexta-feira e é realizado na sede do Tribunal Superior Eleitoral.